Oi meus amores, hoje estou vindo aqui para compartilhar com vocês aquela brincadeira que eu falei com vocês que eu ia fazer com a minha netinha e com o cachorrinho da Carol. Nós fizemos um casamento para eles, porque eles vão cruzar e aí decidimos fazer uma brincadeira, arrumar uma mesinha e fizemos um casamento de brincadeira aqui para eles. Mas ficou tudo tão bonitinho, os dois uma gracinha, então eu resolvi postar aqui para vocês verem. De repente também para vocês terem uma ideia para fazer para vocês, ficar falando de vocês, vocês podem aproveitar da maneira que vocês quiserem, tirando ideias dali, fazendo igual ou fazendo parecido, mas eu resolvi compartilhar com vocês essa gostosura que nós passamos hoje, tá bom? Então se vocês gostarem, deixem de curtir de vocês, se inscrevam no canal, venham fazer parte desta família. Esta é a minha linda netinha Sophie, de noiva linda de viver. Aqui está o Snoop de Smoker para o casório, lindo! E essas são as alianças. E agora a troca das alianças. A noiva vai dar uma aliança para o noivo. E agora o noivo vai entregar a aliança para a noiva. E aí! De aliança! Beijinho, beijinho! Beijinho da noiva! Então eu, como vó da Sophie, tosadora, cuidadora de animais, caso Snoop e Sophie, declaro marido e mulher. Estão casados! Podem se beijar! Beijinho da noiva! Beijinho da noiva! Beijinho da noiva! Sop! É, super! Sop! Já que... E aí! Estão casados! Estão casados! Estão casados! Estão casados! Pronto! Puxa um coqueiro, né? Puxa! Estão casados! Puxa um coqueiro, né? Ó! Aqui os dois namorando um pouquinho, beijando. E depois descansando um pouquinho também, porque todo mundo merece um descanso depois do casório, né? Aqui a noiva tirando foto, é tradicional com o bolo. Agora o Snoop, o noivo, a foto também com o bolo. Aqui a Carol com o Snoop e o Tiago com a Sofie. Aqui os avós da noiva, eu e o meu esposo Luz Cláudio com os noivos. Aqui os avós do noivo, Sayonara e Jó com os noivos. E aqui os noivos, tirando sua tradicional foto no bolo. E aqui um pouquinho da mesa para vocês verem melhor. E então, gostaram da nossa brincadeira? Foi muito gostosa a nossa tarde, foi divertida, os nossos cachorrinhos se brincaram juntos, se divertiram e fizemos o casamento dos dois. E agora eles vão cruzar para a semana que vem. Mas se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o curtir, se inscrever no canal, porque ajuda muito no crescimento do nosso canal. Gente, venham fazer parte desta família, façam seu comentário, não se esqueçam de participar. Beijos e que Deus abençoe cada um de vocês.